É geralmente muito difícil conseguir absorver um conhecimento quando a única coisa que você tem é uma pessoa falando pra você aquela informação É sempre um monte de números e palavras E na verdade fica muito difícil conseguir entender a real dimensão do que aquilo significa E é por isso, meus amigos, que as informações que a gente vai passar aqui hoje estão em mapas E não são mapas comuns, são mapas sobre o Brasil que vão fazer você mudar a sua forma de ver esse Brasilzão, cara Então bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Zé Timinha, que eu sou o Kiko Alex e hoje vamos aí a mapas que vão mudar a sua forma de ver o Brasil, parte 7 Lembrando aí, ó, muito obrigado Brasil em Mapas no Instagram que disponibiliza todos esses mapas Esse primeiro mapa é dos estados brasileiros que mais produzem CO2 per capita Lembrando que CO2, ou dióxido de carbono, é um dos gases causadores do efeito estufa Segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa O desmatamento e queimados da Floresta Amazônica e Cerrado causou grandes emissões no Brasil que atingiram mais de 2 toneladas de CO2, cara Caraca, é muita coisa, hein Isso é porque é um gás, né, velho, tipo, chegar a 2 bilhões de toneladas e um gás é sinistro, né, velho E só pra você entender o que são esses números aí na imagem A média per capita de emissão por brasileiro de CO2 é de 10,2 toneladas por ano E a mundial é de 6,7 toneladas por ano, cara Caraca, então ali o Mato Grosso e Rondônia é 10 vezes a média mundial É, velho Rondônia, né, cara, 69, né, velho É uma combinação explosiva, né, mora pouca gente no estado e eles devem desmatar e queimar muito, né Por isso que dá essa disparidade muito grande É, cara, 68 é muito grande, né, velho Mas aí por outro lado ali, ó, no Nordeste, tem lugar que é 2,7 Roraima e Uamapá, 0,003, é pouquinho também, né É o Acre também, né, cara A gente vê então que é um problema localizado, não é um problema generalizado no Brasil, né É, tipo, a parte direita ali do Brasil, tipo, é tranquilo, né E em relação às emissões globais, o Brasil é o quinto entre os maiores poluidores E os países que estão na frente do Brasil são China, Estados Unidos, Rússia e Índia Tudo país que tem muita gente ou que é muito grande É, tipo, país que produz muita parada, tipo, o Brasil, dizem que o Brasil é o supermercado do mundo, né, cara Cresce muita coisa no nosso terreno, também tem muita área pra animal, né, velho Criação de gado e tal O próximo mapa aqui é muito interessante, são cidades do Brasil com nomes, tipo, diferentes, esquisitos E pra cada estado aqui tem uma cidade que é daquele estado com um nome esquisito Ó, Xexéu ali, mano Pô, gostei do Xupinguaia Caraca, o Xupinguaia é muito bom, né, velho Agora, Feliz Natal é doideira, pô Ó, Anitápolis, cara, tipo a cidade da Anitta, né, cara Anta gorda, pô, esse é foda E tu já foi numa cidade lá no Espírito Santo que tinha um nome estranho, né, qual que era o nome da cidade? Era tipo Pau Grande, uma parada assim, mano Pior que eu dirigi até chegar lá, eu tava com a Eda, dirigi até chegar lá Chegou lá, não tinha cidade, mano, no Google Maps tava mostrando, tipo, Pau Grande Eu tinha que parar o carro na rua pra perguntar pros locais Onde é que fica o Pau Grande aí, mano, os caras, tipo, tirando saurras da minha cara, velho Pô, onde é que eu encontro o Pau Grande aqui, velho? Pô, eu acho que cidade, cara, quando a cidade tem um nome muito estranho Deveria ser possível você mudar o nome da cidade Igual você muda o nome de uma pessoa quando o nome dela é estranho Porque as pessoas sofrem muito, né, imagina quem mora no Pau Grande É, imagina, mano, tu bota lá no teu documento lá Eu sou do Pau Grande, né, velho? Tu vai sofrer bullying o resto da sua vida Você é obrigado a morar no Pau Grande a sua vida inteira Porque lá é o único lugar que você não vai sofrer bullying É, 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 tu vai, tipo, ter uma comunidade do Pau Grande ali, né, velho? E esse mapa mostra a renda média das maiores potências do mundo Tipo G20 e mais alguns países aí Pô, e o Brasil tá mal na fita, né, cara? Tipo, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo Só que a renda média aí do brasileiro é 500 dólares, né, velho? É, por mês, o que é uma mexaria Pô, é pouco pro Brasil, mano, mas tem outros países que estão piores, né, ó Tipo, a Índia aí, ó, dá nem 200 dólares É, pelo que eu tô vendo aqui, pior que a gente É a Turquia, a Índia e a África do Sul Sim Caraca, até a Argentina tá melhor que a gente, mano Isso aí é bom pra gente mostrar pra quem fala assim Pô, mas a gasolina nos Estados Unidos tá ao mesmo preço do Brasil Pô, olha aí, mano, é quase 10 vezes mais a renda média lá, cara E os Estados Unidos ali, mano, 4.8 mil dólares por mês, velho Quando você vê que alguma coisa nos Estados Unidos tá custando o mesmo preço do Brasil Que significa que lá tá custando 10 vezes menos Porque a renda média é 10 vezes maior É, sim, sim, pior que é, mano É incrível, né, cara? E olha ali, ó, a China tá bem, hein A China, a Coreia É, a China tá tranquila, né, velho Ô, mas uma parada que eu tô vendo aqui, que eu tô na Ásia aqui agora Vou fazer, tipo, um mochilão por aqui, mano Os países aqui são de boa, mano Os caras, tipo, a galera que vive bem, mano Cara, eu não tô vendo um mendigão na rua, tipo, gente drogada na rua Eu não vi até agora ninguém drogado na rua, tipo, um mendigão sofrendo aí E, tipo, a galera que tá tudo tranquilo, mano A galera tem iPhone, a galera tem tudo Todo mundo tem sua moto a bike, vai pra onde quiser Tipo, a galera é mó feliz pra caramba Tipo, todo mundo aqui é feliz pra caramba Então essas paradas você já vê Caraca, mano, os países aqui, tipo, tão tranquilos, mano Pois é, e a segurança também é boa, né? Segurança, cara, a segurança aqui é muito boa, mano É melhor do que os Estados Unidos, mano Foi-se o tempo, né, que a Ásia era sinônimo de coisa mal feita De trabalho escravo Já tá ficando pro passado isso aí, cara Pois é, mano Eu tô impressionado, eu tô impressionado aqui com a Ásia, mano Eu fico só me imaginando Quando é que vai ser a vez do Brasil, né, cara? Quando é que o Brasil vai entrar nessa ondinha aí, né, velho? Agora, esse é o mapa dos nomes dos bebês mais populares do Brasil A gente já trouxe esse mapa aqui, só que do ano de 2020 Esse mapa aqui, os nomes mais populares de 2021 Ó, o Lauro e Arthur aí tá dominando lá no norte E Helena e Miguel tá dominando, tipo, no sudeste e, tipo, centro-oeste, cara E no sul do Brasil, velho Na real, esse mapa aí é triste, né? Porque mostra que a variedade diminuiu bastante Agora tá muito igual, né? Tudo Helena e Miguel, Helena e Miguel Caraca, tipo, realmente, mano, Helena e Miguel tá dominando em geral, mano E falar a verdade aqui, ó, tudo nome pai Galera, tipo, não sabe escolher nome não, velho É verdade Agora, Miguel é um nome legal, tipo, é um nome passa batido Agora, Gael, não, mano Gael corre um sério risco de que daqui a 10 anos Não fazia sentido nenhum mais, tipo, pô, que nome é esse, tá ligado? É, parece um erro de digitação, mano, esse nome aí, velho E os top 3 nomes mais usados são Miguel com 23.7 mil Arthur com 23.3 mil E Gael depois com 25.8 mil, cara Agora, esse próximo mapa aqui é catastrófico É o preço médio da gasolina por estado do Brasil Esse mapa aqui é atualizado em março agora desse ano de 2022 Pô, cara, eu me imagino voltando no tempo com esse mapa E mostrando pra alguém em 2018 o que a pessoa ia falar, né? Caraca, é verdade, né, velho? Isso aí era inimaginável Daqui a pouco tá 10 reais, pô, com certeza vai tá 10 reais isso aí, pô E, tipo, a gente vai se acostumando, né, velho? Uma parada que eu tô achando engraçado, mano Tipo, o dólar, na minha vida toda, tipo, o dólar era 2, 3 reais É normal, 2, 3 reais, sempre uns 2, 3 reais Aí depois, mano, 4, 5, 6 reais Agora, quando chega, tipo, 5 reais, igual tava, tipo, agora Tipo, um mês atrás tava 5 reais, ainda tá 5 reais, né? Tu já acha barato, né? Pô, o dólar tá barato, vamos comprar E daqui a pouco, sei lá, vai tá 10 reais o dólar E você fica, tipo, imagina, caraca, mano Quando tava 6 reais, por que que eu não comprei é 6 reais, mano? As pessoas tão gastando aí 500, 600 reais por mês de gasolina É muita coisa É muita coisa, mano, é muita coisa, pô Uma parada legal aqui da Ásia aqui, mano Porque é tudo na motinha e fica muito mais barato, tipo É barato, né, a gasolina, porque a moto é muito econômica, né? Pois é, cara, aqui no Brasil, acho que a galera vai ter que começar a migrar pra motinha Pô, é difícil, mano, ter carro no Brasil tá difícil, mano Eu fico pensando, aonde a gente vai parar, mano? Aonde a gente vai parar com essa parada aí, mano? Ou se a gente já parou, né? Porque não dá nem pra andar, né? Pô, outro dia eu vi um meme, a pessoa filmou no mercado O preço do Doritos tava, tipo, 15 reais E tava embaixo o preço parcelado Três vezes de 4,99 Você fala, pô, como assim, mano? Quem é que compra Doritos parcelado? Cara, mas é o jeito, mano O brasileiro não dá pra fazer mais nada, não, mano A média nacional do preço de gasolina estava em 7,47 reais no mês de março E é basicamente impossível encontrar gasolina a menos de 7 reais hoje em dia no Brasil, cara Segundo dados da Global Petrol Prices O brasileiro paga acima da média global pelo preço da gasolina Em dólares, os caras colocam a gasolina brasileira a 1,55 por litro em abril Ou seja, 7 reais e 44 centavos Já a média de 170 países pelo mundo está em 1,34 dólares Ou seja, 6 reais e 43 centavos Ou seja, o brasileiro tá pagando 1 real a mais 1 real a mais na média Mas é uma coisa que esse canal que com certeza tem acima da média mundial É o número de likes, rapaz Então dá um like aí pra ajudar um gás no canal Não se inscreve aí pra dar um outro gás no canal E até mais, rapaz Até amanhã E aí Legenda por Sônia Ruberti